Olá, como vai? Que bom poder lhe ver Senti saudades de você Vem brincar, vem aprender Vamos nossas mãos lavar E a máscara usar Todos tem que se cuidar Para o vírus não pegar Olá, como vai? Que bom poder lhe ver Senti saudades de você Vem brincar, vem aprender Não é hora de abraçar Não é hora de beijar Mas é hora de estudar Então vamos começar Um, dois, três e já 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 Um, dois, três e já